O pecado mortal requer pleno conhecimento e pleno consentimento. De novo, assim como a tua liberdade que faz você se encaminhar para o confessionário para se confessar, muda toda uma história a liberdade para achar que aquilo não é um pecado, ou para falar, não, isso é tranquilo para mim, eu não ligo, isso também é uma questão que muda toda a minha história. Então, primeiramente, o pecado mortal requer pleno conhecimento e pleno consentimento. Diz o Catecismo, pressupõe o conhecimento do caráter pecaminoso do ato e de sua oposição à lei de Deus. Envolve também o consentimento suficientemente deliberado para ser uma escolha pessoal. Coisas como, vou roubar, vou matar, vou fazer qualquer coisa contrária, qualquer coisa nesse sentido, fazendo dentro daquilo que eu sei que é errado estou fazendo, é um pecado mortal. A ignorância afetada e o endurecimento do coração não diminuem antes aumentam o caráter voluntário do pecado. O que é a ignorância afetada? Ah, eu acho que é errado, eu não sei se é errado, eu vou fazer. E ainda diz o Catecismo, o pecado mortal é uma possibilidade radical da liberdade humana como o próprio amor. Estão no oposto. Acarreta a perda da caridade e a privação da graça santificante, isso é, do estado de graça. Enquanto que o pecado venial é um pecado que a gente consegue ter um pouco mais de controle. Por pecado venial, entende-se aquele ato que não separa o homem totalmente de Deus, mas que fere a comunhão. Já o pecado mortal, por sua vez, atenta gravemente contra o amor de Deus, desviando o ser humano de sua finalidade última. Gravemos para a gente saber o que é pecado. O pecado venial fere a nossa proximidade com Deus. O pecado mortal agride gravemente, afasta. Tenta anular. 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 Tenta anular.